Salve, salve! Quero mostrar para vocês como é a minha rotina aqui no Campeonato Brasileiro. Então primeiramente chegando e montando a câmera GoPro para ir para a água fazer essas imagens. Então pronto, vou fazer as imagens de água agora ali. O bate-papo emprestado que eu salvo a vida. Corre, corre! Corre, corre! E o Capacete? Fala galera, segundo dia de competência. Fala galera, segundo dia de competência. Brasil, Brasil! Amor Lima vai lançar o Silmar G.A. Valeu, valeu! Música Saímos da água agora, vamos voar? Vamos voar não, agora vamos fazer imagem de câmera, bora! Música Música E agora, imagens de drone que não poderiam faltar também, né? Música Música Hoje foi o dia com o Morlima, vocês viram como é que é meu sistema de trabalho aqui, como eu filmo, como eu posto as coisas. E agora, se você gostou, curte esse vídeo, comente, envia para os seus amigos. E é isso aí, agora estou indo para o hotel editar esse vídeo que vocês acabaram de ver. Valeu! Música 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 Música